Salve, salve, rapaziada! Sejam bem-vindos a mais um vídeo. E no vídeo de hoje eu vou estar falando pra vocês uma teoria meio maluca que eu criei aqui, tá? Essa teoria consiste em que a produção do gás que o Makarov vai utilizar no MW3 tenha sido na Rebirth Eiseng, tá? Mas antes de tudo eu queria pedir pra vocês se inscreverem no canal, deixarem o like e ativarem o sininho pra nunca estar perdendo o vídeo. Lembrando, temos vídeos quase todos os dias e lives diárias. Então vamos lá, rapaziada! Recentemente teve um evento de revelação do MW3. Nesse evento a gente tinha que interceptar alguns lançadores de mísseis, destruir o Zy Observatory e aí extrair alguns galões de gás. Lembrando que no final do evento há um plot twist onde aparentemente a Shadow Company foi infiltrada por operadores do grupo Kony, esse grupo que pertence ao Makarov. Então tudo leva a crer que o Makarov hoje está em posse dos galões de gás e que ele vai usar pra alguma coisa no futuro. Partindo agora pro modo RAID. Esse modo que é responsável por ligar o MW2 reboot com o MW3 reboot. No episódio 2 do modo RAID é possível encontrar em um suposto bunker soviético abandonado o emblema da organização secreta Purchels. Essa organização que aparece tanto no modo campanha do Black Calls Code War como em diversos lugares do mapa da Rebirth Island. Desde a sua primeira versão, essa aqui se passa em 1984. Mesmo ano em que supostamente a organização secreta Purchels teria sido exterminada pelo Adler, Woods, Mason e Hudson no fim da Season 6 do Black Calls Code War. Coisa que na minha opinião nunca aconteceu. A organização pode ter se mantido oculta durante muitos anos liderando e ordenando alguns ataques. E um desses ataques podem ter sido os ataques ao Zikistão. Esses que foram liderados pelo soviético Barkov e que vitimaram em um desses ataques a família da Fara e do Radir em 1990. Avançando no tempo e indo para o ano de 2021. Esse ano que se passam grande parte dos acontecimentos do Azone 1. Na cena final do Spec Ops, o sopo comunica ao Price que ele está na costa de Verdansk e que as coisas lá estão pegando fogo. Na época, muita gente teorizou que isso seria uma referência direta ao navio Vodianoi que veio infestado de zumbis e que ocasionou a nuque em Verdansk. Lembrando que durante a campanha do Modern Warfare 2, não foi explicado o que aconteceu desde o fim da campanha e dos Spec Ops do MW 2019 para o início e os acontecimentos da campanha do MW2. Então se a gente ignorar a nuque, os zumbis e o navio, seja provável que o que o sopo está se referindo sejam os acontecimentos que vão fazer com que o Makarov seja conhecido e temido pela Task Force 141 na campanha do Modern Warfare 3. E sendo assim, uma ligação direta entre o MW 2019, o MW2 e o novo MW3. Lembrando que a segunda versão da Rebirth Eisen também se passa em 2021, durante a Guerra de Verdansk. Diferente da sua primeira versão, essa Rebirth está totalmente remodelada, modernizada e ainda contendo a logo da organização Purchels. Em diversos lugares, há referências da produção do Nova 6, que aparentemente ainda está sendo produzido, só que de forma reduzida e discreta. Muito provavelmente a organização Purchels tenha se mantido oculta todos esses anos sem interferir em nada para que agora, com o suposto apoio e poder de Makarov, ela volte e assuma aquilo que ela deixou para trás há quase 40 anos. Uma prova disso tudo é a Rebirth Eisen de Reforçada, essa que se passa no ano de 2022, mesmo ano dos acontecimentos do Modern Warfare 2, e que é possível ver, ainda na cena de entrada, alguns helicópteros saindo da ilha, transportando containers que supostamente estariam cheios do gás Nova 6. Esses containers também são usados para abastecer os dois navios ancorados nas extremidades da ilha, um deles localizado em docks e o outro em factories, Tudo levando a crer que o gás Nova 6 está sendo produzido em massa novamente na ilha, mas alguns indícios disso são a fumaça expelida em chemical e os esgotos contaminando a água ao redor da ilha. A Rebirth poderia estar sendo usada como esconderijos da organização Purchels por anos, já que na ilha existem três bunkers que aparentemente estão sendo usados como cofres e depósitos por um bom tempo. Isso explica a quantidade de barras de ouros e caixas acumuladas dentro deles. Nesses bunkers ainda continham algumas mesas, telefones, bandeiras e o emblema da organização Purchels. Ainda existe um quarto bunker, esse localizado em Headquarters, que aparentemente servia de QG, já que é possível ver um quadro com diversas informações, diversos computadores, uma mesa e um telefone. Voltando para o evento de revelação do Moderno F3, muito provavelmente o gás que extraímos do Zay Observatory tenha sido produzido na Rebirth Eisendie e esteja armazenado há um bom tempo em Almazra sob cuidados da organização Purchels e que agora está sob controle de Makarov. Lembrando que já foi confirmado o retorno de Verdansky através do modo campanha do Moderno F3, e não seria surpresa nenhuma se Rebirth também aparecesse, muito provavelmente em forma de referência. Então é isso rapaziada, espero que vocês tenham gostado dessa teoria que eu criei. Lembrando, se você quiser deixar a opinião de vocês, é só comentar aqui embaixo nos comentários. Beleza? Então é isso rapaziada, muito obrigado, até o próximo vídeo. Valeu! Tchau, tchau! Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.